Então aqui do meu lado eu tenho a Ana Paula Guimarães, que todo mundo aqui é A, eu tô falando, isso é chique, né Paula? É, tudo A, hoje é nota A pra gente, né? Bom dia Adriana, bom dia Adrianas, bom dia Andréia, bom dia a toda a equipe aqui de mulheres, mas também queria dizer que hoje o programa não é só pra mulheres, né? É pra você também homem, que a audiência vai estar no máximo, pra você conhecer a sua mulher, pra você conhecer as mulheres, e é uma bênção estar aqui, é uma graça, né? Vamos beber dessa graça, o senhor vai falar conosco hoje. Com certeza, eu sou curiosa, viu gente? Gente, que coisa mais linda, vamos mostrando. Pera aí que tem... Ai que delícia, olha só. O que você encontrou aí Paula? Filhos, filhos, marido, família, família, lindas, amei, 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 amei. O livro, a bíblia no meu dia a dia. Minhas gatinhas. Eu quero agradecer também porque eu ganhei o livro e tenho uma dedicatória aqui de um irmão muito querido, que o lugar dele é aqui, tá? O lugar dele é aqui, mas enfim. Ele me escreveu assim, Deus nos deu um coração de irmãos e de amigos, estamos juntos. Márcio Mendes, obrigada Márcio pelo carinho. Aliás, hoje eu estou aqui com a sua mulher nos bastidores, né? Ela é a produtora aqui do programa, que honra, a Rosemarie, né? Ela que vai mandar, ó, já acabou o tempo, pode parar de falar, ela que vai pôr roda aqui nessa mesa. Mas obrigado pelo carinho, obrigado a graça, né? Que preparou com tanto carinho. Aí, Rosa, dá um... um oi. Hoje conhecemos a Rosa, a Rosa Maria, esposa do Márcio Mendes, gente. Obrigada pelo carinho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos esse programa das mães, das mulheres, para os homens também, entregando a nossa vida a ela, a Mãe do Céu. Seja qual for a sua denominação cristã, Maria, para nós, é Mãe. Então, nós lembramos com muito carinho dela nessa manhã. E como a Ave Maria, nós queremos entregar a todos, todos que estão acompanhando agora o Sorrindo para a Vida, a todas as intenções do nosso coração, o que Mãe sabe, o que o Filho sente. Mãe sabe levar até o Pai, com jeitinho de mãe, os nossos pedidos. Maria, interceda por nós nesta manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lucas 1, de 26 a 38 Quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse, Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu, O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto mês daquela que era chamada estéreo. Pois para Deus, nada é impossível. Maria disse, Eis aqui a serva do Senhor, Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor. É uma palavra de graça. E nessa palavra, contém muitos ensinamentos para nós. Depois você pode fazer, como nós ganhamos aqui o livro, A Bíblia no meu dia a dia. Muitos me perguntam, como é que vocês no Sorrindo para a Vida, realizam o estudo da palavra de Deus? Eu ainda publico algumas fotos do meu estudo, né? Para as pessoas verem, que não é tão difícil. Aliás, conversar com Deus é falar do nosso jeito com Ele. Não precisa inventar palavras assim, que vai ser fora da sua realidade. Mas aqui tem um método muito lindo que o Monsenhor Jonas Abib nos ensina, de como começar o estudo da palavra, como ruminar a palavra, como pegar um trechinho da escritura e ir estudando. E depois, claro, se você tem a oportunidade de estudar mais, como alguns dos meus irmãos e irmãs que estudaram a teologia, né? E puderam se especializar mais, melhor ainda. Porque a palavra de Deus, ela contém ensinamentos riquíssimos. E ela pode ser direção, e ela é direção para a nossa vida. Hoje é dia de falar com as mães, mas também com os homens. Eu queria lembrar um pouquinho sobre esse lado de Maria como nossa mestra de oração. Ao ler essa passagem de Lucas, quando o anjo apareceu a Maria, a gente percebe, e eu vou fazer memória agora, dessa mulher que não começou a rezar somente na hora que o anjo falou com ela. Maria vem de uma família muito linda. Joaquim e Ana ensinaram a ela, desde pequena, a amar a Sagrada Escritura. Joaquim lia para ela a palavra de Deus, né? E ela tinha esse pai que rezava com ela. Ela também já sabia da promessa que todos lá em Israel tinham, né? Do Salvador, que o Salvador viria. E Maria é essa menina que cresceu num lar cristão, né? Vamos dizer assim, depois do Cristo veio. Mas num lar abençoado. E Maria foi sendo preparada. E você pode ir lembrando da sua vida. Como é a sua vida? Como foi a sua vida? Como é a sua história? Talvez você não nasceu num lar cristão. Mas você, hoje, mãe, tem filhos para educar. Nós podemos fazer essa escola com Maria. Maria que nos ensina a rezar. Maria que é mulher de oração. Ela também sempre esperou o cumprimento da promessa. Como todos lá em Israel. Então, nós aprendemos com Maria. Que quando o anjo a visitou e ela teve aquela resposta. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria ensina que o sim precisa ser dado a Deus quando ele nos apresenta um projeto. Que ensinamento lindo de Maria. Mas a gente percebe que não foi instantâneo. Não foi aquela primeira experiência que ela havia tido com Deus. Ela foi sendo preparada. Como é bom preparar uma criança para a vida, né? É um grande desafio. Aqui todas nós poderíamos dizer. Podia ter vindo um manual para a gente, né? Porque é interessante. Eu tenho três meninas. Estou adorando aqui as fotos que eu ganhei. Porque além do meu esposo, eu estou olhando para elas aqui. Enquanto vou falando com vocês. A Pâmela Paola e a Poliana. Interessante. Nasceu da mesma barriga. Tem a mesma criação. Mas cada um responde de um jeito. Não tem manual, mãe. Educar é um desafio. Mas nós, mães cristãs, temos um grande apoio. E nós podemos contar com alguém muito especial. Que é Maria. Ela também foi mãe. Então, ela disse o seu sim. Então, vamos lembrar dessa Maria que pode nos ensinar um caminho de uma mulher de oração. Depois da oração, veio a resposta para ela. Ela precisou dar uma resposta para ser a mãe do Filho de Deus. Que resposta, hein? Quais de nós aqui teríamos a capacidade de dar uma resposta tão difícil? Maria também disse que ela ficou na dúvida na hora. Não é na dúvida. Ela ficou insegura na hora, né? Mas como se fará isso? Não conheço homem nenhum. Mas o coração dela já havia sendo preparado. Nós vamos vendo também Maria, a mãe de Jesus, nos ensinando. Quando ela recebeu Jesus em seu ventre, anunciando o Salvador. Nós percebemos, eu peguei a palavra do Papa Francisco, que nos últimos dias ele tem falado muito para nós, mulheres e mães. E ele fala assim, ele nos recorda. Na família, a mãe. Todos devemos as mães às nossas vidas. Mãe que acertou, mãe que errou, mas mãe que permitiu que uma criança fosse gerada no seu ventre. Muitos na sociedade fazem muitas poesias para as mães, né? Fala de mãe, aquela coisa romântica. Mas na prática, o Papa vai lembrando que muitas mães são esquecidas. Até mesmo elas não são ouvidas. Muitas mães fazem o papel de pais, triplicam o seu serviço. Além de doar a sua vida para os seus filhos, na educação, precisam cuidar da casa. Então a gente vê uma sociedade que às vezes para economizar na casa, porque não tem condições de pagar alguém, mas sobrecarrega uma mãe. Aí atenção aos homens, né? A vida pode ser difícil numa família, mas quando ela é dividida entre o casal, as coisas facilitam. Eu me lembro da Paola uma vez, estava todo mundo sentado na mesa, né? Coisa de mãe agora, vou começar as histórias de mãe. Até um falou aqui para a Adriana que hoje o programa não vai ter fim. Imagina, a mulherada toda aqui, hoje eu acho que o programa não vai ter fim. A Rosmarie vai ter que pôr o horário aqui para nós mesmas. O Flá falou, o programa hoje começa e não tem fim. O começa e não tem fim. Então vamos começar as histórias de mãe. Estava todo mundo sentado no almoço, né? Na casa da família. Interessante, ao mesmo tempo quando todos acabam, quem levanta o primeiro? As mulheres. E a Paola era pequenininha e ela foi vendo isso. Até que um dia ela perguntou assim, mas por que só as mulheres levantam? Coisa de criança, né? E aí um brincou com o outro, falando, você vai querer mudar a história da humanidade agora, né? Nessa hora. Mas eu vou vendo, até na casa da Luzia, o padre Wagner e o Felipe são os da escala da louça. Sempre são os primeiros a chegar na louça. Eu não sei na sua casa como é que é esse dividir os trabalhos com a mulher. Por isso que eu disse que o programa não era só para mulher, né? A mãe que precisa gerar os filhos, educar os filhos, cuidar da casa. É cultural tudo isso também. Mas como é bom uma mãozinha, né? Então eu quero também aqui lembrar que os homens fazem um papel muito importante na vida da educação dos filhos. Para uma mãe ser mãe de verdade, com o tempo necessário, quando existe um apoio pelo lado do seu esposo, como é bom. Mas tudo bem, você pode estar pensando assim, eu não tenho marido, né? Muitos hoje nós sabemos, muitas famílias onde a mãe cria sozinha seus filhos. Mas espera aí que vai chegar a tua hora. Eu quero realmente hoje lembrar dessas mães. Nós vamos rezar por você também. Você que é mãe, às vezes mãe de um filho, de um pai. Mãe que também é filho, tem outros filhos de outros pais. E isso não é o fim para você. Pelo contrário, é a sua história. E Deus olha cada um de nós com amor único, especial. E se você não tem ajuda e apoio, do céu pode vir um apoio muito importante. Mas também eu queria recordar aqui, olha, já está acabando o tempo, hoje é pouquinho. Quantas mulheres, por egoísmo, se fecham à maternidade? Maternidade realmente é serviço, é entrega. E o Papa Francisco falou de algo muito lindo, que é o martírio materno. Olha que coisa mais linda, mães. Dar a vida, o Papa Francisco fala assim, apenas não é ser morto. Ah, vou dar a vida, então vou morrer. Não. Dar a vida é ter espírito de martírio. É dar no dever, no silêncio, na oração, no cumprimento honesto do dever de ser mãe. Naquele silêncio da vida cotidiana. Mãe que gera vida, que gesta, que amamenta, que acompanha o crescimento do filho com carinho. Isso é dar a vida, diz o Papa Francisco. Isso é o martírio materno. Nossa, que lindo. Que coisa, né? Eu não tinha ouvido essa expressão, martírio materno. Porque martírio parece uma coisa dolorosa, né? E amamentar não é uma coisa dolorosa. Cara, no início até é, né? Mas eu vou dizer pra mim, minha experiência, né? O que eu mais gostei de... Uma das coisas que eu mais gostei de ser mãe, foi amamentar, né? Depois das dores, depois do sangramento, depois daquela dor do seio duro, né? Dar mamar, ver o seu filho amamentando só com aquilo que você oferece, né? Que ligação mais linda é essa com a mãe? Mãe e filho nós temos. Mãe, o que você vive é um martírio materno que pode ser oferecido para a salvação da sua casa e da sua família. E Deus não fica... Isso não fica em vão. Então você que é mãe, que limpa a sua casa, que cuida dos seus filhos, que leva os seus filhos para a escola, que educa, que às vezes não tem um pai, alguém que apoie. Você vive um martírio materno que é olhado por Deus e que pode dar fruto. Todas nós aqui poderemos dividir a nossa experiência. Eu conto da última gestação que eu tive, da Poliana, e que teve muitas complicações. Eu tive hemorragia, fui parar na UTI. E depois dessa cirurgia, eu tive mais duas cirurgias corretivas no estômago e no esôfago, por causa da cesárea, por causa da gravidez complicada que eu tive. E ainda sofro consequências desses... A Poliana tem seis anos. E nesses últimos meses, vem vindo muito ao meu coração. Será que eu passaria tudo de novo o que eu passei? Quando eu olho para aquele sorriso lindo, vou mostrar para vocês. Ela é terrível, ela adora fazer careta. Vou pegar a que faz... Aqui ela faz careta aqui para vocês, a foto. Vamos ver aqui, se dá para mostrar. Olha só a Poliana. Ela é a arteirinha da casa. Essa é a do meio, tá, gente? Essa aqui, opa. É a lourinha do olho azul. É que a impressão aqui ficou um pouquinho clara. Ela adora virar os olhinhos para fazer graça. Mas ela é lindinha demais. Aqui ela já está com a carinha melhora. Vamos mostrar. Está sem seis dentes. Ela está com seis anos. Menos seis dentes. E adora mostrar o dente. Olha a figura. E eu pensando. Valeu a pena. E eu passaria tudo de novo para ter a Poliana nos meus braços. E cada um de nós podíamos dizer tudo que a gente já passou, né? Desde a gestação dos meninos, né? No caso da Adriana, do menino, do Davi, no caso da outra Adriana aqui. Cada um tem a sua experiência, né? Nós diríamos, nós passaríamos tudo de novo, né, Deia? O Papa lembra, sim, que as mães, nos momentos piores até, elas conseguem ter uma resposta. Olha que bonitinho. O Papa é muito sensível, sabe? As mulheres. As mães conseguem ter uma resposta de ternura nos momentos difíceis, de dedicação, de força moral. A mãe que transmite a fé. Eu não sei que mãe que você se encaixa aí, se você consegue como nós aprendemos. Eu aprendi da minha mãe Maria a ensinar as minhas filhas a rezar. Desde cedinho. E esses dias, levando as minhas meninas a ginecologista, era a primeira vez. Primeiro elas achando o máximo. E as duas maiores. E a mãe em estado de choque porque elas cresceram, né? Ai, meu Deus, elas cresceram. Elas não são mais o meu bebê. Enquanto a médica passando as orientações próprias da profissional, eu vinha depois na viagem falando o tempo todo delas dos valores cristãos, porque nós precisamos passar para as nossas filhas, né? E em casa, eu falando ainda em casa, e a Pâmela dizendo, mãe, eu já ouvi, né? É próprio das mães falarem bastante, repetirem muitas vezes. Mãe, mas é necessário repetir. A pequenininha logo respondeu, eu sou uma mulher cristã. Que amor! Com seis aninhos. E a gente vai vendo que as mães são realmente exemplos de mulheres guerreiras. Quantas mães, né? Que sofreram e sofrem com o alcoolismo dos seus maridos e não desistem das suas famílias. Que sofrem com os seus filhos nas drogas, mas que não desistem dos seus filhos. Hoje nós vamos lembrar, então, essa mãe, Maria, que pode ser a sua companheira de oração e de resposta de mulher de Deus. Que nesse dia a gente colha de Maria esses ensinamentos. Uma mãe que pode ser atenta aos seus filhos. Uma mãe que pode conquistar os seus filhos. Três, quatro coisas. Anote aí, para a gente encerrar a meditação. Mãe atenta. Maria era atenta a Jesus o tempo todo. Mãe que conquista os seus filhos. Uma mãe amiga, uma mãe próxima. Uma mãe que corrige, mas uma mãe que ama. Uma mãe que não humilha o seu filho na frente dos outros. Uma mãe de ação. Uma mãe cristã de ação. Uma mãe de oração. E uma mãe que conquista. Então são quatro coisas. Mãe atenta. Mãe que conquista seus filhos. Mãe de oração. E mãe de ação. Que Maria nos ensine tudo isso. E parabéns às mães que conseguem, com o seu jeitinho, falar com seus maridos, conseguirem as coisas aí de Deus para sua casa e vencer. Conseguir desinstalar seus filhos da preguiça, da desobediência, da malcriação. Mãe, não existe coisa melhor do que ser mãe e educadora e mãe de Deus. Que Nossa Senhora nos ensine nesse dia a ser cada vez melhor para a nossa família. Mãe, não existe coisa melhor para a nossa família. Mãe, não existe coisa melhor para a nossa família.